3, 2, 1 e começando, começando, começando este clã Fight DHZ contra a EDFS. Primeiro jogo de hoje, Sora contra a DC Cloud vão ser 4 melhores, 4 1x1, melhor de 3 e 1 2x2, melhor de 3 também. Temos de um lado Sora jogando de Orc, representando os Orcs brasileiros por aqui. Primeiro mapa em Last Refugee, do outro lado de DC Cloud, membro integrante do clã Infernalis, é Brasil contra a América Latina e comigo está ele! Fala Andrezinho para comentar essa partida! Grande Fox, boa noite, boa noite rapaziada. Vamos aqui torcer pelos nossos jogadores brasileiros que estão jogando essa partida muito boa com nossos companheiros latino-americanos. E como o Messi de Orc, aqui em Last Refugee, Orc contra Undead, o que você acha que o Sora vai fazer, principalmente puxando o glorioso Farsir? Olha, para começar, eu vi aqui que o Sora fez um negócio diferente, muito legal, que eu vejo só o Grubby fazendo. Que geralmente, todo mundo coloca 5 trabalhadores na mina e depois faz o War Mill. Ele não, ele com 4 trabalhadores na mina ficou micrando, sabe, mandando o trabalhador correr para minerar ali mais rápido. E com isso, ele conseguiu adiantar o War Mill dele em alguns segundinhos ali, e isso faz toda a diferença no late game. Exatamente! DC Cloud do outro lado vai trabalhando com uma build mais convencional, vai começar aí com Finges, tradição. Já comprou ali o bastão da necromancia, vai sair farmando um pouquinho. E os dois já estão aí se ajeitando. Farsir já na correria lá do outro lado para tentar punir o máximo que ele conseguir do farm dos Undeads. É, eu acho que ele já está um pouquinho preocupado, porque pode rolar pressão em cima dos Acólitos. Já está levantando o Ziggurat, já está se armando nessa defesa por aqui para ter um pouquinho de resistência. E já encontra os dois, foco para cima do Death Knight, que vai apanhando um pouquinho, vai apanhando um pouquinho, vai tentando se esconder ali dentro da base também. A tier 2 já está sendo puxada, mas o Sauron não vai conseguir tirar muita coisa nesse early game. O que dá para focar por aqui, Andra? O que você acha que dá para tirar? Se ele conseguir tirar os lobos ali no Acólito para tentar ganhar a mineração, tirar um pouco de mineração de um Death, é o ideal. Mas com aquele Nerubian Tower evoluído ali, fica muito complicado para o War. O esquema é não deixar o Death Knight pegar o level 3 e seguir aí na missão dele de tirar 3 heróis. É, eu sempre reforço o quanto que o level 3 é importante, importantíssimo, no desenvolvimento de uma partida. E a missão do parceiro eu acho que é essa, né? É evitar o level 3. Evitar o level 3 do Death Knight para ter um mid-game onde o Taurin pode brilhar bem mais e o Death Knight não vai ter tanta cura assim. É, agora é a hora do um Death. Com 4 esqueletinhos ali, só os lobinhos vai ser pouco. Já está trazendo alguns Red Hunters. Ih, é 3 já, hein? 3, o quarto já está sendo feito, quartelzinho. Pode começar a roubar um pouco do campo, do território adversário, inclusive. Roubar alguns itens vai ser importante, principalmente porque aqui ele tira um item de utilidade. Vamos ver se dropa uma award, alguma coisa para ele ficar de olho nesse território dos Undeads. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Raonis está pedindo para mandar um beijo. O nosso querido novo pai aí do cenário brasileiro. Vai ter a Copa 2G2 em homenagem ao Raonis. Pode ficar despreocupados que vai rolar sim, vai rolar, pode ficar tranquilo. Ah, Fox, queria mandar um salve aí para todo mundo aí que veio do StarCraft, que está aí torcendo por todo mundo. E quem puder dar aquele follow no canal aí e dar uma força aí para o nosso narrador Fox aí, que é muito querido pela comunidade. Vai ser bacana. Obrigado, obrigado, obrigado. Todo mundo que está vindo aí da galera, inclusive da DHZ, porque a DHZ é um clã de StarCraft também. Bem grande, bem grande, bem estabelecido. Dando essa moralzinha aqui para a galera do Warcraft 3, reunindo os melhores jogadores brasileiros de Warcraft 3 em um só lugar. E também para a galera da NFS que está vindo acompanhar esse clã fight. Não dá para tirar o mérito deles. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos que vamos. Level 3, sendo almejado pelo Farsir. E lá do outro lado, Business Cloud, segue aí, puxando o campo da expansão. E Sora, meu amigo, você vai querer fazer o campo do Zogro mesmo? Gostei de ver, viu? Olha, com batendo o Scroll of the Beast. Vai fazer muito rápido roubar alguns recursos importantes do território adversário. Principalmente porque lá, desconfio que está chegando o Shadowhunter por aqui, Tier 3, Bestiário. Deste lado, a Tier 3 também está chegando, o Slatterhouse e o Lich. Ó, limpou, limpou com Anki nas mãos desse Farsir. Pode sair. Tranquilo. Opa, acho que não estou tranquilo assim. É que pena que veio o Anki, né? Ai, se ele descer o morro, velho. Se ele descer o morro, vai ficar complicado. Inclusive... É, Koyle pode cobrar. Não se que ele seja muito rápido. Ai, 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 ai. O Business Cloud não viu ainda. Hacks pra cima do Crypt Feed vai sendo cobrado por aqui. O Business Cloud ainda não dedicou nada pra esse Farsir que continua com a vida baixa. Todos esses Headhunters estão cobrando, estão indo em cima. Ele acaba errando um, mirando em cima do Headhunter. Esse Farsir sai com a vida muito baixa. 14 de vida. Tem o Anki. Foi levantado e o Sora persiste nessa briga por aqui com o level 3. E, enquanto isso, Farsir ainda não caiu. Mas ele segue nesse objetivo. Eu tô sentindo o Sora bem descoordenado por aqui. Eu acho que ele vai agora tentar buscar um Surround. Quase, 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 quase. E o Leech pode ir cobrando por aqui. Vai acabar caindo o Headhunter. Sora, Sora, Sora. Ele, inclusive, vale citar. Ele passou por alguns problemas de internet. A internet dele do nada caiu. Não sei se ele tá sofrendo algum tipo de oscilação. Mas ele tinha um excelente momento. O que você achou aí dessa última briga, André? Olha, a ideia foi boa, mas a execução também podia ter sido um pouco melhor. Ele deu um heal ali no Shadowhunter dele, mas o esqueletinho parou tanto o heal quanto a cura de mana. E ali fez o Leech King levar o Shadowhunter do Sora. E ter perdido o Shadowhunter, que eu acho que foi o prejuízo maior. Perdido o Anki, tudo bem. O Anki, ele vale mais a grana mesmo. Não é um item bom pra cair naqueles lugares lá. Tem muito item. Perdeu o Headhunter de graça agora. É, não sei se ele tá muito com a melhor das conexões. Ou pode estar até nervoso. Lembrando que o Sora já ganhou o campeonato por aqui. Mas isso não tira aquela tensão de quando você tá jogando um campeonato. Inclusive, é o Dizzy Cloud colocando esse acólito por aqui sempre pra observar o seu adversário. O Claudio Chief tá caminhando. O Claudio chegando por aqui. Como é que tá a situação do Dizzy Cloud? Já chegou na Tier 3 com o Pit Lord chegando. Pit Lord com o Grito da Galera pra tirar o dano. O Sora já faz aquele recuo básico. Não quer forçar essa briga. Principalmente sabendo que o adversário está com 3 heróis. Não é uma briga muito confortável. Ele tenta recomprar. Tenta causar um pouquinho de dano. Mas o Grito pega em todas. E todas as unidades têm essa redução de dano. Vai ser bem pesada. Bem pesada pra Headhunter. Principalmente porque Headhunter precisa distribuir um dano focado. E quando todas essas unidades estão com redução de dano, eles não conseguem queimar tão rapidamente assim. Mais uma boa, mais um bom posicionamento por ali. Sora vai batendo um pouquinho em retirada. O Tawny vai chegando. Já bate o pé no chão. Já vai cobrando em cima do Death Knight. Death Knight com vida baixa já é cobrado o Rex por ali. Vai conseguir. Consegue. Consegue derrubar esse Death Knight. E agora pode cobrar mais algumas unidades. Tawny buscando esse Blood Block. Sora vai se reencontrando na partida. E toda... Todo mérito vai depois daquele kill em cima do Death Knight. Será que vai conseguir? Tá buscando posicionamento, mas não tem muita mana. Vai pra cima do Pit Lord. Consegue cobrar mais um. Tawny, que momento da partida ele chega por aqui, hein? Nossa, baixou o espírito no Sora ali. Porque que jogada, hein? Que virada. Parecia que tava tudo indo bem pro... Pro um Death. Chegou no Creep Jack ali. E o Sora conseguiu lindamente ali ainda ficar com o item, tá? O item tá no facia ali, que é aquela Hellstone ali que... No Tauren aquilo ali faz um... Dá um trabalho pro Death matar. É, meus amigos. A situação continua por aqui. Vai puxando algumas Codobistes. Codobistes que é extremamente importante pra você mastigar algumas Crypt Fiends ali no meio do caminho. Sora vai buscando um pouquinho de nível. Tawny no level 3. A gente já sabe como é que ele brilha. Ele brilha já batendo o pé no chão e fazendo a briga acontecer. Do outro lado, o Sora fazendo aquele multitask, elevando o campo. Acelerando o seu próprio... Seu próprio jogo. Enquanto de ZZ Cloud buscando o level 3. Lembrando que ele brigou toda essa... Fez toda essa briga por ali sem o level 3 do Death Knight. Ai, quase que perdeu um banho a Zeca de graça ali. Calma, respira fundo, Sora. Respira fundo que o Brasil tá torcendo por você. ZZ Cloud, consegue pegar o level 3. Capuz Astúcia, Sora, um bom momento. Já tá ali com a Orbe em cima do Shadowhunter. Será que vai conseguir cobrar um Crypt Feed antes de sair? Ui, ficou no quase. Ah, meus amigos. E olha só, levantando a expansão com a ajuda... Sem a ajuda do item, tá levantando na marra com um peãozinho ali dentro. E fazer quase o level 4, DK. DK não pegou? Não, DK pegou o level 3. Aqui tá desatualizado. Tá desatualizado aí o W3 Booster. Mas tá com o level 2. O W3 Booster tá um pouquinho desatualizado, galera. Não dá pra ver qual foi a segunda spell por ali. Mas provavelmente foi Splash, né, meus amigos? É Cleave Damage. Taurin, level 2. Aurinha. Aquela aura de velocidade de movimento que vai ajudar. Headhunter. Tá sendo upgrade 0, 0. Que os dois tão pesquisando. Tá trazendo muita coisa. Tá tentando aumentar um pouquinho mais da comida. Desclawed também farmando um pouquinho mais por ali. Tem alguns recursos pra utilizar. E Sora vem que vem. Level 4 nas mãos do Farsir. E o W3 Booster parou de me responder há algum tempo. Parou de me responder há algum tempo. Então, ignorem o W3 Booster que tá desatualizado. Poxa, Sora não tá dando sorte nos itens, hein? O Jungle of Endurance é a aura do Taurin. E elas não acumulam, pessoal. O item com a aura do Taurin. Então, pro Ork, é um item inútil. Vai servir só pelos 200 de gold. Quero saber da galera a qualidade da transmissão tá suave. Tá tudo bem por aí. O meu retorno tá tudo lagado. Mas não dá tempo de perguntar, não. Já chega por aqui o Taurin. Poção de vulnerabilidade. E também tem a sua pedra de vida. Vai ter que forçar o teleporte. Zizi Cloud vai perder um Destroy ali no meio. E Sora está dominando o mapa. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quem diria é aquele início, mais ou menos, do Sora. Virou, porque agora a partida tá pro lado dele. Porque ele tem expansão. Tá ficando pronto em alguns segundos. Ele já tá com o Taurin em level 3. E o Taurin quando pega level 3 é uma coisa bonita demais de se ver. E o Shadowhunter tá com... Ele não deu muita sorte nos itens, né? Apesar do Talismã de Evasão ser um ótimo item pro Taurin, né? É. Ele só precisa tomar cuidado porque... Esse Taurin aí, andando com a vida baixa, precisa comprar alguns... Talvez alguns... Acho que Skrull não precisa tanto porque o Shadowhunter já segura esse sustento no meio da briga. Mas principalmente uma poção. Poção de vulnerabilidade é valiosíssima nessa matchup. Eita! Deixou uma... Deixou uma Claus! Não! É, cê viu? Eita! Logo a Claus. O que que tá acontecendo? Ó, o chat já vai à loucura! Logo a Claus, é, velho? Saiu do tanto item ruim. Quando sai item bom, ele... Deu um de bibliotecário e deixou pra trás. Movimentação, disease cloud. Vai fazendo, vai se aproximando por aqui. Level 3. Eu acho que deu uma atualizada agora nos itens. W3 boost e deu uma atualizada, galera. Hoje ele tá querendo me trollar. Justo hoje! Justo hoje! Segue farmando, segue trazendo mais alguns itens. Mais um pouquinho de XP. Bola de cristal. Onde que se vai utilizar? Tá com a bola de cristal. Foi aonde? Foi lá no top. Pra conferir se tem expansão. Olha o Tauri! Olha o Tauri safado, meu amigo! Olha esse Tauri posicionado, Brasil! Brasil! E esse Tauri, o que que você acha que vai acontecer? Será que vai dar uma batida épica no chão? Já dá uma segurada em cima do Death Knight? Vai comprando! A briga vai seguindo por aqui. Focus Fire pra cima do Pit Lord, que tem poção de vulnerabilidade. Boa batida no chão, consegue segurar tanto o Lich quanto o Pit Lord. Mais um Hall of Terror. Segurando o dano, vai segurando o dano consistentemente. Tauri tá por ali, tem poção de vulnerabilidade. Será que ele consegue mais uma batida no chão? Pra aguentar o máximo possível. Mas agora você vai ter que tomar bastante cuidado, porque o Tauri tá com a vida baixa e não tem muita mana pra cima desse Shadow Hunter. Tenta comprar a briga, tenta levar o Tauri. O Lich tá com a vida baixa, mas agora o foco tá sendo em cima do Pit Lord. Consegue levar o Pit Lord e ele está no chão, esse Pit Lord. Enquanto o Sora vai persistindo na briga. Sabe que tá com a vantagem. Vai comprando a briga contra o Lich. Mais uma cura ali. O Lich tá com a vida baixa. Passa parte do Scott Speed Race do GZ Cloud. Manda o GG. Vitória 1x0. 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 Para o Sora, meus amigos. O que você achou desse jogo, Andrézinho? Nossa, que parque do Vitória ali no final, hein? Calma aí, calma aí. Ali o Espúr do Tauri. Meu amigo, tocou, tocou, tocou. Notificação estrondosa bem no momento. Pode começar. Pode comentar aí, Andrézinho. O que você achou do jogo? Nossa, o Sora jogou lindamente ali. E o detalhe no final ali também é que ele não... Mesmo numa luta daquele tamanho, ele não deixa os detalhes passar batido. Quando ele usou a invulnerabilidade da porção, ele ia lá e usava aquele potezinho de cura do orc, sabe? Que vai curando com o tempo. Aquilo ali é essencial pra todo herói do orc. Porra! Herói do orc, porque cura muito. Aí o Tauri dele voltou com metade da vida já pro fight. Comeu a Fiend ali muito bem. Aqueles Wyverns chegaram no finalzinho com dano alto demais. São frágeis, mas o dano tava muito alto. Exatamente, galera. Lembrando que são a melhor de três. Cada um dos jogadores tem que enfrentar uma melhor de três. O Sora só conseguiu o primeiro. E agora o Diziz Cloud escolhe o segundo mapa. Vamos ver o que vai dar.